olá amigo que está assistindo esse vídeo agora dentro do metrô parabéns você tem um telefone muito bom para funcionar dentro do metrô para poder ver isso aqui acabou de ser roubado acabaram de perder o celular enfim quando você voltar para sua casa a gente continua o vídeo e agora que você está em casa vamos falar dele que é um dos membros da santíssima trindade dos quadrinhos frank miller ele que começou na indústria dos quadrinhos como desenhista ele começou desenhando que a primeira coisa que eu lembro dele era desenhando o homem-aranha a marca e desenhar o homem-aranha e histórias de fazer o desenho dele não tinha muito a ver com o que ele viria fazer depois é ele começou desenhando bem daí depois ele foi mudando seu traço durante a jornada ele era um cara muito ligado ao marvel way assim ele era ele tinha esse lance se ele estava totalmente integrado a marvel naquela época era um cara da indústria e um cara cheio de referências que é muito legal a gente não está falando só de um cara que é foda porque o roteiro dele é legal não ele é um cara independente do trabalho dele é ruim muitas vezes o roteiro é inteligente sabe é um cara com sacada com referência é um cara que entende muito lia muito um cara que encheu o saco para sair lobo solitário vale para ser para ser publicado estados unidos tal chama um cara com um embasamento muito bacana ele é um cara que ele começou desenhando ali o homem aranha e só que ele era bom né ele era bom não só no desenho mas naquela proatividade dele é um cara proativo então não adianta ser um gênio de ser preguiçoso né já diria anthony hopkins e então você tem que trabalhar o que ele fazia está desenhando o homem-aranha e deus quer dizer assim olha a barra é esse demolidor aqui vai pra barra é essa gaqueta demolidor aqui tá ele falou ele disse assim ó larga na minha que toca pra mim que eu resolvo né e assim como disse rolar é isso aí ele foi o ronaldo fenômeno e o ronaldo encontrou aquele monte de travesti exato ele falou toca pra mim bota na minha que eu resolvo daí o frank mire estava lá desenhando o demolidor ali né logo depois do homem aranha mais ou menos junto nessa época a galera tem que saber que ele estava só desenhando ele começou desenhando ele estava lá desenhando e tal tinha a galera lá escrevendo e os caras disseram olha tá muito ruim as vendagens acho que vamos ter que acabar ele disse assim na deixa eu escrever isso aí e os caras disseram bom já que já tá indo para o vaso que eu falo vai lá então termina ele não fica é isso aí era que nem voltar no tiririca daí até botaram ele lá e começou a ficar bom começou a vender mais as histórias dele no demolidor até porque esse vídeo aqui se chama quadrinhos para ler frank miller né a primeira história que é legal que é essencial é a parte dele no demolidor ele fez muita coisa no demolidor é o personagem que ele mais escreveu é saiu voltou então eu acho que o personagem que mais representa ele junto com batman né mas mas o demolidor ele ele fez mais coisas que ele fez com que o demolidor se tornasse um personagem né salvou a bola é o demolidor ele tava pra marvel sei lá cara o personagem terciário é muito fraco dos personagens criados pelo stanley ele era pior daí o frank miller foi lá ergueu ele levou o rei do crime que ele era um personagem do homem-aranha levou pra lá e ergueu o rei do crime e o demolidor fez muita história boa quando ele fazia mensal ele fez a mensal por um bom tempo daí ele saiu fora que tirou umas férias lá voltou depois de alto tempo e fez a kelly murdoke que é a melhor história do demolidor com certeza e uma das melhores pra mim é se não é a primeira é a segunda melhor história dele do frank miller vale a gente ressaltar que ali já começou aquela questão de desconstruir o super-herói ele ele pega o cara e ele definha o cara assim que depois ele vai fazer no bate com aquele cara tipo aposentado e sete mas ali é o match murder sendo humilhado pelo rei do crime o rei do crime descobre a a a a identidade secreta pois é depois isso é e a mas ali é a queda de murdoke sim é a identidade secreta e tal e aí e aí é o o preceito pra acabar com a vida do match murder que realmente ele acaba que ele chega um ponto que não tem mais nada não tem um uniforme é uma história assim ó excelente e uma outra história também do demolidor só para fechar essa parte do demolidor do frank miller ele fez também o homem sem medo até que é legal é bacana é bom não é tão bom mas é bem boa ele fez uma história de origem do demolidor na ele mais ou menos apagou aquilo que o sangue fez e fez lá uma origem diferente copia chupando o uniforme da série do hulk na você que não gosta da série do hulk então ela serviu pra fazer um uniforme a é do devolidor e na série do netflix também na série do netflix também acabou indo pra lá isso aí eu acho que foi por causa do franklin que foi pra série não pode ter sido a série do não é porque é lógico isso então demolidor tudo que tiver lá do demolidor escrito por frank miller vale a pena se comprar saiu encadernado agora saiu de tudo é mas vai sair vai sair eu tô prevendo futuro aqui vai sair a queda de murdo que vai sair o homem sem medo acho que vai ser o homem sem medo vai sair antes e depois vai sair logo daqui a pouco a gente pode falar pode falar rapidinho também sobre a esse já que a gente está falando do período em que ele desenhava ele fez o roverini ele também só desenha e ali por exemplo ele transforma o roverini num cara de 10 e fora assim e aí mistura aquelas coisas que tem a ver com ele eu acho que foi a primeira vez que ele introduz a questão oriental e tal então é bacana para garantir que ele é bem ligado em mangá essas coisas ele é um otaku enfim saindo do demolidor daí o outro personagem que também é extremamente importante para a vida dele que é batman batman que temos aí do mal que o que ele escreveu duas coisas que são que são essenciais que o batman um que ele conta a clássica história de origem do batman é aqui ele já não está mais desenhando é na verdade rascunhava é rascunhava é um machuqueiro é o chile mas o chile e o seguinte cara é inacreditável que eu ele foi definido pra pra fazer o ano 1 do batman e junto com o jorge pérez fazendo a mulher maravilha lá com a mãe crise e isso é depois da crise e é incrível porque é fino o encadernado umas quatro edições mas é e é assim ó o cara fez a a definitiva a história definitiva de origem do batman ela é considerada é hoje a história definitiva até hoje pôr os nossos 32 os caras fizeram cara referência demais a usando as mesmas e mais mesmo coisa sempre amorcego quebrando o vidro é a pérola é a pérola caindo também da assassinato dos pais e tal o ava é chato né galera mas enfim quer dizer que o cara fez uma obra definitiva né e ele define também junto com um cenário do batman aquela coisa no ar tal de investigação do tom do batman e isso até nos filmes depois que ele faz aquela coisa do gordon que ele chega na cidade tal ele passa por problemas tem toda uma questão ligada com com a máfia com né com isso que é bacana é que é aquela coisa no ar os primeiros quadrinhos do batman aquela coisa felizona é um ar mais feliz e ele veio mudando só quando chegou no frank miller ele mudou total né exato e aí depois tem o cabelo das trevas nossa 1 1 2 é bonzinho também não é tão ruim é bom cara não é que o problema do brasil é que ele faz encadernado que é do tamanho de uma giroma e daí tem coisa que dentro que não é boa é assim o cavaleiro das terras daí a gente já tá falando de uma coisa que eu acho assim ó que é pra mim é totalmente equiparada ao ótimo assim é é é uma coisa inacreditável com um super herói ultra conhecido e aí o cara pegou e desconstruiu o que ele fez o senhor bate uma velha definida um velho ao mesmo tempo ele tem tem coisas no roteiro e até na própria diagramação da página de certo ele faz o por exemplo o símbolo do batman tem uma explicação do porquê do sim que é por prazer ali atrai como se fosse um alvo atrai os tiros e que por trás da categoria é onde tem mais eu quero no corpo então cara é sensacional que a questão do coringa e outra é a luta dele com superman é sensacional não vai lembrar da mão que deu origem o melhor filme a todos os tempos para lembrar da mão do cara que acabou contigo não é sensacional isso ele morre não morre é uma loucura não é a questão assim poxa é final dos anos 80 e tal da guerra fria tem toda uma questão e aí ele bota a televisão como manipuladora de massa e então tem toda essa questão assim sabe de das pessoas estarem procurando alguém para definir algo a seguir então por exemplo o batman vai lá e caga pau os caras lá e aí os outros estão de seguidores ali dos mutantes tal ele se vira ídol agora você é o nosso ídolo você sabe assim não é incrível é o cavaleiro das trevas é fácil top 5 de quadrinhos de toda história e agora tá saindo a parte 3 vocês estão acompanhando a parte 3 sim eu não leio a parte 3 está bacana a parte 2 você não leia aqui é quadrinhos para ler para mim a parte 2 do cavaleiro das estrelas pula que não é importante vamos pular agora para fora dos super heróis porque ele fez muita coisa de inoar e mangá que é uma coisa interessante e ele fez o 300 que é aquele filme lá 3 a gente vai falar que já é um desenho mais bosta ele já tá ruim já começou a desenhar com o pé ali novas artes nós não estamos indo por ordem de lançamento pessoal eu só pulei pra porque depois é mais importante mas o 300 ele fez lá meio não se sabe não parece ser muita vontade mas mas já vale já vai lembrar o seguinte mesmo que o desenho não seja tão bacana eu acho que o cavaleiro das trevas já tá meio definido é tá diferente tá mais cartunesco vamos dizer assim no 300 tem uma questão que mesmo o desenho não tão incrível ele já faz por exemplo ele fez um hq em formato wide para ser cinema e ele começa a misturar um jogo de corte de de planos de quadros como se fosse cinema e aquilo ali na que ele estava até que o lançamento foi aqui no brasil mais recente é é que a hq é o cumprido assim ela é um ai mesmo que é o que ele queria mesmo que saísse naquele formato e poxa tem uma por mais que muita gente não goste da história ela tem um clima é um ritmo diferenciado ou seja que nem eu tinha dito antes o cara faz um negócio que algumas pessoas não gostam mas respeitam mesmo assim sabe se quer isso poxa é 300 então é bacaninha é uma coisa interessante para se ler porque é um pouco diferente daquilo que é o foco dele que agora nós vamos voltar pro noir que é o sim city sim city assim é pra mim é uma das coisas que tem mais cara de frank miller não é lá eu acho que é a coisa mais autoral deles é totalmente no ar no ar no ar para quem não sabe é porque é preto branco quando que é mais assim detetivesco um negócio mais obscuro negócio que ninguém é herói todo mundo é anti-herói e uma trama mais amarrada uma trama sem muitos sem definição de personagem assim bom mal isso e aqui no prasério aqui no brasil é legal que foi sair encadernados acho que a última versão que saiu essa aqui de encadernados que conta a história fechada porque são várias histórias fechadas se tu for ler a dama fatal isso aqui não precisa ler o assino amarelo por exemplo isso é bacana isso é bacana e daí tem várias pessoas que são recorrentes bom sai entre sai né só não olha os filmes não se o primeiro filme é bem bom o segundo ele é meio bom para lembrar que o frank miller participou da produção do primeiro né ele é acreditado como co-diretor porque todas as cenas é exatamente o que está aqui exatamente e e aí já vê que ele também tentou modificar a linguagem do cinema tempo que o filme é e tem uma linguagem muito diferente assim todo um cenário diferenciado e tal então é bacana mas as duas mais legais do sim city na minha opinião é o assassino amarelo e o do sim city mesmo que é o sim city a cidade sem pecados eu realmente o senhor tem muita gente reclama dizendo que os últimos foram piores eu acho todos de sete pra cima assim eu nunca li um sim city sim nossa e que bom eu acho assim ó eu acho uma das coisas mais geniais que fez assim é autoral a arte dele não tá bom tá bem pode reclamar do que ele tá e tem tá fazendo agora o que ele tem feito mas olha sim city é muito agradável sombra e luz olha é é perfeito é incrível o assassino amarelo quando ele faz é o único única cor que tem ali é o carinha de amarelo e tal é sensacional na cidade do pecado é a menina vermelha exatamente exatamente enfim sim city os filmes também são bacanas e para finalizar o otaquismo dele ronin ronin pra mim é o pra mim primeiramente o desenho isso aqui é o auge do frank miller tá é inacreditável é sensacional o melhor desenho é pra quem não sabe o ronin o frank miller ele tem um fetiche por japan por japan por coisas orientais e ele por exemplo cliente tinha dito ele é um cara que leu o lobo solitário que o li explodiu a cabeça dele e ele falou o mundo precisa conhecer essa linguagem essa e deixou o saco e isso a sair o ronin tem tudo a ver com o que ele curte e com a linguagem dele assim então acho que é um momento quando ele falou de ápice dele como profissional desenhando do roteiro genial e do ápice assim ó ele tinha liberdade ele tinha né poderia fazer o que ele queria a DC pegou e falou vai faz o que tu quiser e ele fez isso aqui isso então só para explicar o que é a história porque o ronin talvez um pouco menos conhecido que essas outras né ela começa com a história de um japa lá que ele tem o mestre dele tá lá e tal não sei o que daí o mestre diz assim ó tem essa espada aqui essa espada aqui tem um demônio que eu matei com ela que essa espada era dele inclusive e daí ela tem poderes místicos e o demônio vai vir atrás dela por causa que ela se alimenta de sangue que delícia né e depois mais japa que isso impossível então o que acontece quando ele vai não é bem esposa porque é o começo da história isso aqui daí o aquele o aprendiz o chefe dele lá o mestre dele morre ele fica sozinho com a espada e ele mata o demônio com a espada só que quando ele mata o demônio os dois ficam presos dentro da espada e daí um futuro muito distante estoura aquela espada lá e isso sai fora o relácio só que um sai meio defiadinho um sai o monstrito né certinho estilo joseph clima não não sai o monstrito será o monstro demônio sai inteiro daí o ronin sai ele entra no corpo do joseph clima que é uma grão que só tem só corpo assim não tem perna só que daí quando que entra lá o bicho ele tem uma magia monstruosa que ele vira um ciborgue daí os braços e as pernas dele são de robô e ele é o ronin só que robô muito louco foi republicado agora acabou de ser republicado ali essa versão que eu tenho aqui é uma versão lá das antigas mas é e o que é mais incrível que se chama ver o frank miller naquele desenho mais clássico parecido com o cavaleiro das trevas assim só que às vezes tem lápis de dar da sendo o traço dele meio moebius meio é muito foda é um mangá até eu acho que é um mangá assim é a chura é uma coisa bem bem bonita ele tá muito boa aqui dentro e daí daqui pra pra ver se eu moro lá baixo na arte hoje a arte dele tá uma merda mas a gente respeita ele pra caralho porque é um dos maiores fazer isso de todos os tempos frank miller quando vier no brasil me chama que eu vou ele já teve só isso que eu queria te informar quando? ano retrasado e ano passado também aonde? na Comic Con Experience em São Paulo e tu tava lá tu não viu ele aí em em in tu as excess sal seja